Antes de qualquer coisa, cara, eu só preciso te dizer que esse vídeo não tem o objetivo de dizer que Battlefield é melhor que Call of Duty ou que Call of Duty é melhor que Battlefield. O meu objetivo aqui não é esse e isso, inclusive, como todo mundo sempre diz, é questão de gosto. Você é que sabe me responder, porque você tem o seu próprio gosto. Se você gosta de jogar mais COD ou mais um BFzinho, aí é você que sabe. É claro que tudo bem, pra quem não me conhece, eu sou suspeito pra falar, porque o meu canal, ele é focado em COD, mas isso é mais relacionado ao conteúdo do meu canal, ao segmento que eu quis trazer. Porque no meu tempo livre, até mesmo sozinho ou com amigos, eu jogo bastante Battlefield, tá? Por mais que não pareça, eu jogo e sou muito fã e acho muito da hora. Eu enxergo acertos e erros em BF, assim como eu enxergo acertos e erros em COD. O vídeo de hoje, na verdade, tem só o propósito de discutir como que vai ser essa competição agora nos próximos anos, entre os jogos aí de maior sucesso de jogo militar da Activision e da EA, respectivamente aí. Porque, cara, eu imagino que nos próximos anos duas coisas podem acontecer. Ou essa disputa vai ficar muito mais acirrada, vai ficar pegando fogo mesmo, ou então vai rolar uma virada aí, vai virar tudo e o favorito vai ser outro. E é claro, fique à vontade pra discutir aí, pra escrever nos comentários o que você acha sobre o assunto, beleza? Então, vamos lá. Bem, galera, tanto o BF quanto o COD já são franquias de longa data, né? O primeiro Battlefield saiu ali em 2002 e o primeiro Call of Duty saiu um ano depois, em 2003. E por mais que esses jogos nasceram ali na Segunda Guerra Mundial e eram jogos de FPS em primeira pessoa e tudo mais, desde o princípio eles já tiveram ali as suas diferenças, não trouxendo diferenças apenas pela competitividade, mas também porque Battlefield, ele tinha coisas que COD não tinha e vice-versa, entendeu? Essa diferença foi também aumentando com o passar do tempo. Com o passar do tempo, o COD começou a focar mais em partidas em mapas menores, com corredores mais detalhados, mapas muito detalhadamente planejados, mapas que, poxa, cara, eles nem colocavam destruição de cenário em COD, porque em COD se você destrói um ônibus, se você tira um carro do lugar, se você derrubasse uma única parede, o mapa ia ficar completamente desestruturado, com o fluxo de jogadores bizarro, com o respawn virando igual maluco, enfim, COD é um pouco difícil, né? Porque é só a gente fazer o raciocínio simples, como que um mapa que às vezes tem duas casinhas, uma Naked Town da vida, tem duas casas, como que esse mapa vai ter destruição de cenário, vai destruir tudo, nenhum míssil só? COD focou naquela partida rápida, aquela partida divertida, bacana de 5 minutos, com perks diferentes, com diferentes habilidades, os Killstreaks, que é um grande chamativo do jogo, que eu pelo menos adoro, uma recompensa de você matar vários jogadores seguidos, enfim, um jogo bem arcadezão, bem for fun, essa foi a ideia de COD e ele segue essa ideia até os dias de hoje. Battlefield já quis ter aquele compromisso com o realismo, né cara? Você tem aqueles mapas gigantes, enormes, imensos, tem a galera que joga de médico, tem a galera que joga de engenheiro, a galera que joga de sniper, o pessoal posicionado com diversos equipamentos diferentes, você tem tanque, você tem avião, você tem helicóptero, você tem teco-teco, você tem moto, você tem tudo. E a destruição do cenário é aquela coisa maluca, é parede caindo, perde o demolindo, casa voando, é uma loucura e é muito da hora. Nesse sentido, já é interessante ressaltar como o pessoal de BF critica COD por COD ser diferente de BF, e o pessoal de COD critica BF por BF ser diferente de COD, mas eles sempre vão ser diferentes, cara, essa é a ideia, se COD fosse pra ser igual ao BF, com mapa grande, destruição do cenário e tudo, então era mais fácil, ia ser o quê? Dois Battlefield? É mais fácil existir só Battlefield, só COD tem o seu diferencial e BF também tem. Você nunca vai ver um BF com mapa pequeno, com perk, com kill streak, porque isso é o diferencial do COD, e por aí vai. COD tem coisa que BF não tem e vice-versa, e eles têm dois públicos diferentes. De qualquer forma, a partir de quando o COD chegou na era dos jogos futuristas, foi quando, pra grande maioria dos jogadores, o negócio começou a desandar. É claro que tem ali quem goste dos jogos futuristas, mas na grande maioria do público, não foram jogos que agradou muito, né? O pessoal criticou bastante, você tinha o Black Ops 2, que algumas pessoas, principalmente o pessoal que era fã da franquia Modern Warfare, não gostou tanto na época, só porque era futurista. Você tinha o Ghosts, que não era futurista, mas era um jogo que não tava funcionando de uma forma muito bacana pra maioria das pessoas. E esses dois jogos mesmo, eles foram lançados na época que o BF4 tava no auge, né? Então, já começou ali uma competitividade bem grande. A competitividade rolava até mesmo um pouco antes disso, quando você tinha a competição de Modern Warfare 3 com Battlefield 3, né? Que foram lançados no mesmo ano. Mas eu acho que, mano, a chulapa na cara, o tapão mesmo, foi quando, em 2016, você teve, de um lado, Battlefield 1 sendo lançado, atendendo uma prece que a gente não via há muito tempo, que era um jogo de guerra antiga. A gente tava só acostumado com jogos ou de guerra moderna, ou de guerra futurista. E todo mundo pedia, volta pra uma Segunda Guerra Mundial, ou coisa assim. Eles voltaram logo com a primeira, e isso foi muito legal, sabe? O trailer do jogo tem like pra caramba. E, em contrapartida, nesse mesmo ano, acho que foi porque, no mesmo mês, se vacilar, do lado dele, foi lançado o Call of Duty Infinity Warfare, o terceiro código futurista consecutivo, com aquela gameplay de andar pela parede, pular e tudo mais. E que, enquanto... Cara, o tanto que Battlefield 1 foi elogiado, o Infinity Warfare foi criticado. Infinity Warfare é um dos... Eu acho que é o trailer de qualquer coisa com mais dislike, é um dos vídeos com mais dislike do YouTube, tá ligado? Foi um baque gigantesco. Claro que, ainda assim, o Infinity Warfare vendeu pra caramba, a gente sabe que COD vende que nem água, mas, ainda assim, o Infinity Warfare vendeu bem menos do que era esperado que ele vendesse, e ainda contando com as críticas. O jogo era tão criticado que os caras já esperaram algo que seria pouco vendido, e ele vendeu ainda menos do que os caras esperavam. Mas, ainda assim, vendeu muito. Esse é o nível que COD tá nas bilheterias, entre aspas, nas vendas de unidades aí de games. Só pra fazer uma comparação, geralmente, um COD vende, em média, 20 milhões de unidades por ano, e o Infinity Warfare vendeu 11 milhões em todas as plataformas. Então, foi um baque bem grande. Enquanto o Battlefield 1 não tem o valor exato, mas é algo que varia entre 21 a 25 milhões de unidades. Um sucesso muito estrondoso, muito louco. Justamente com esse hype que se levantou instantaneamente com o jogo por ser de Primeira Guerra Mundial. E, a partir desse momento, a franquia Battlefield já era considerada, na verdade, desde um tempo, né? Desde o próprio Advanced Warfare, do COD, ela já era considerada por muitos jogadores como a favorita, né? Como a de mais qualidade, a que mais ouve os fãs e tudo mais. Por mais que, às vezes, um COD ou outro vendesse mais do que BF, BF sempre tava com a moral mais alta do que COD. Com o lançamento de Call of Duty World War II, o BF quase perdeu essa posição, mas o World War II, pra maioria dos jogadores, não vingou tanto também. Mas aí vai de opinião, novamente. Eu, pelo menos, gosto bastante do World War II. E aí, depois, veio o BO4 também, e ainda foi mais bateria pra dizer que Battlefield tava superior e tudo mais, até que deu uma parada esquisita aí. Porque Battlefield V era o jogo que tava prometendo voltar com a Segunda Guerra Mundial e tudo mais e tals. Mas ele é um jogo que foi muito criticado, não apenas antes de ser lançado, mas depois de ter sido lançado também. Até hoje, tem uma galera que critica muito. Eu levanto a minha mão e digo que eu não vou falar mal do Battlefield V aqui, porque eu não joguei tanto ele pra poder falar esse tipo de coisa. Na verdade, eu joguei apenas a beta do Battlefield V, mas eu adianto pra vocês que eu não gostei da beta do Battlefield V. Alguns amigos meus gostaram, outros não. O meu grupinho de amigos ali se dividiu bastante. Eu, particularmente, não gostei. Então, acabei nem comprando o jogo. Simplesmente porque não tem bem o motivo, sabe? O jogo é bem feito, ele tem ali gráficos legais, ele tem as armas bem feitas, mas ele não me divertia. Eu achei os mapas ali que foram apresentados na beta meio esquisitos. Eu não curti tanto a forma como o jogo tava fluindo. E pelo que eu vejo de comentários do pessoal pela internet, muitos criticam isso mesmo, de que o jogo não tá tão divertido. Alguns mapas estão bem diferentes do que o cotidiano que a gente via nos Battlefields anteriores. Tinha também aquela parada de que muita gente criticava porque na campanha do jogo você tinha uma mulher lá na Segunda Guerra, e na Segunda Guerra não era esse tipo de coisa que acontecia. A mulher tinha um braço mecânico lá de madeira, e enfim, teve outras paradas. De qualquer forma, o BF5 não foi um jogo muito bem visto. Mesmo ali com a promessa de trazer um Battle Royale e tudo mais, ele é um jogo que tem sim a sua fama, é claro, mas ele não é tão bem visto por algumas pessoas. E em contrapartida, cara, no ano ali, vamos dizer assim, no tempo de vida útil do Battlefield V, que é agora, a gente tá vendo Modern Warfare chegando com tudo. O Modern Warfare reboot, né? O jogo tá vindo com tudo, cara. O jogo tá vindo atendendo uma prece que muita gente já tá pedindo, voltar com a guerra moderna de novo. Os próprios fãs de BF já estavam querendo isso, e os caras quiseram trazer Battlefield V de novo. Pra algumas pessoas, antes mesmo do BF1 lançar, eles tinham saudade dos jogos de guerra antiga, mas quando chegou o jogo de guerra antiga, eles viram que não era bem aquilo que eles imaginavam que seria, e queriam o jogo de guerra moderna de novo. E aí Modern Warfare chegou chutando o pau da barraca, tá ligado? E tá vindo com tudo, pelo jeito. Tem uma galera bem hypada. Eu não vejo apenas pessoas que gostam da franquia COD, que compram COD todo ano querendo comprar Modern Warfare. Eu vejo pessoas que não jogam tanto jogo de FPS, não se importam tanto com esse tipo de coisa, querendo comprar porque estão achando a ideia muito bacana. E eu tô vendo gente que é do público do Battlefield, até mesmo aqui no canal. Já vi gente comentando aqui no canal que jogava BF, mas tá acompanhando o meu canal pra acompanhar as notícias de COD, porque tá muito interessado nesse novo MW, nesse reboot aí da sub-franquia do Call of Duty. Seja pela campanha realista, ou seja pelo multiplayer que tá prometendo muito. Esse multiplayer, inclusive, que tá vindo com modos de 40 jogadores, de até mesmo 100 jogadores. Eu não sei se vai ser 50 contra 50, se vai ser time de sei lá quantos jogadores, vários times diferentes de ser jogadores no total. A gente ainda não tem informação sobre isso, mas sabemos que vai ter um modo de 100 negros correndo. 100 pessoas. E com isso, cara, basicamente temos duas alternativas que podem acontecer. A primeira é que o modo... Essa primeira eu acho que é a menos possível de acontecer, mas nunca se sabe, tá? Porque ao que tudo indica, o Modern Warfare tá sendo um jogo muito bacana. Já até... O pessoal já jogou a Alpha. Eu já joguei a Alpha do jogo e tá bem legal. Mas ao que tudo indica, o Modern Warfare vai ser um jogo bacana. Mas a primeira possibilidade é que ele não seja, e aí BF e COD tenham aí jogos fracos, o que seria ruim pra todo mundo. A segunda alternativa é que Modern Warfare vai ser um jogo bom, e aí BF pode ficar um pouquinho na sombra de COD agora. Pelo feedback de muita gente que tá falando, mano, chega do BF 5, vem logo Modern Warfare, porque eu vejo essa galera, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. Ou então, Modern Warfare vai chegar, BF pode ficar um pouquinho na sombra, mas quem sabe daqui a um ano ou daqui a dois anos pode chegar um novo Battlefield com o Guerra Moderno, porque é isso que tem muita gente fã do BF pedindo, um BF parecido com o 3, parecido com o 4, tem uma galera pedindo isso, e se isso rolar, voltaria um embate insano entre Battlefield e Call of Duty, mais forte do que nunca, ou pelo menos tão forte como era lá na época, em meados de 2010, 2011, que tinha uma competição muito grande. Eu diria que, antigamente, eu diria que por um bom tempo, na verdade, Battlefield não tinha um inimigo, Battlefield não tinha um competidor, porque COD estava muito diferente de Battlefield, com o futurismo, com tudo mais. Então Battlefield tinha o seu próprio público, ele conseguia vender com os seus próprios números, sabe? Ele conseguia viver sozinho ali numa boa, só fazendo o trabalho dele. Agora é outra parada, esse novo Modern Warfare, ele está vindo com uma proposta realista, ele está vindo com uma proposta bem diferente, que é muito fácil roubar jogadores do BF. Então, dessa vez, o BF, ele não tem simplesmente que ser um jogo bacana, ele tem o dever de ser melhor que COD, entende? Entre 2012 e 2018, COD e BF estavam muito diferentes, muito mesmo um do outro, em vibes completamente par e ímpar, completamente norte-sul. E agora, eles estão bem semelhantes com o lançamento de Modern Warfare, agora no dia 25 de outubro. E isso pode dar o que falar, pode dar mesmo o que falar. Ah, fica vendo, fica vendo, vai acompanhando aí. Já teve até caso de ex-funcionário da EA colocando farpa no Twitter, falando, ó EA, toma cuidado que agora a COD vai pegar a teu sprayer aí. Ele já, o cara já falou, o cara já mandou aquela. Então assim, vocês acham que pode rolar? Vocês acham que não pode rolar? Você aí, que é jogador de BF, está interessado nesse COD? Não está? Comenta aí, porque com certeza, é uma parada que, vai dar uma discussão, bem louca, bem bacana. E os fanboys com certeza vão se degladear de novo. Eu vou ficando por aqui, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like para dar aquela força aí no canal, beleza? Curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sino para não perder as próximas novidades sobre Call of Duty Modern Warfare e sobre tudo quanto é COD aí. Como eu já disse, gosto de BF, adoro, jogo bastante, acho muito bom, mas o negócio aqui é COD, né mano? Então se você veio nesse vídeo aqui aleatoriamente, você é fã de BF, eu não sei se eu tenho muita coisa a te oferecer, ao menos que você seja interessado fui.